Fala que é, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mudinho! E galera, hoje eu queria começar fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Aqui, 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 pega aqui. Tem uma ovelha que se chama Creeper. Vamos pintar ela da cor de um Creeper, né? Que eu acho que ia ficar um pouquinho melhor, né? Isso foi sugestão de um inscrito no comentário. Comentem coisas aí no vídeo que vai que eu faço, tipo esse negócio aqui. Achei bem legal, boa ideia, menino. E hoje, como vocês viram no título, a gente vai estar fazendo uma farm de madeira. Bom, eu pensei que eu ia ter que parar de fazer farm no Mombapa. Finalmente, eu tava cansado de fazer farm, já genjuou. Só que, pra quem não viu o último vídeo, aqui a gente tá fazendo um mundo subterrâneo. E nele, eu vou precisar de madeira pras construção. E meio que madeira não é uma das coisas que a gente mais tem. Olha aqui nesse baú. Ó, a gente tem, tipo, sei lá, três packs dessa e alguns packzinhos dessa aqui que nem vai usar. Tem descascado, tem essa daqui que é dos quatro lados, tem da branca. E tem um pouquinho de a jungle dessa dos quatro lados, que eu não sei porque eu fiz isso. E um pouquinho de pinheiro. Então, não dá pra fazer nada com isso. Eu preciso de muita madeira dessa daqui e dessa daqui. A parte boa é que a gente tem uma coisa bem legal nesse baú aqui. E eu e o Deutinho criamos um canal em dupla, já que vocês estavam pedindo. Então, o primeiro link nos comentários fixados é o nosso canal e o nosso vídeo. Então, passa lá pra ver se ajuda a gente a bater mil inscritos, tá bom? Vamos lá, eu quero ver todo mundo comentando batata. Vai lá no canal e comenta batata, beleza? É nóis, bora continuar aqui. E, nossa, olha o meu inventário como tá. Olha quantas shulker boxes à toa tem aqui, por causa que eu tava usando lá no projeto. Eu vou colocar tudo lá embaixo, eu não tô nem aí. Ó, e pra quem não viu, ele tá mais ou menos assim agora. Eu quero fazer uma escada aqui e começar a fazer umas curvas, umas decoração. Em breve vocês vão ver, eu prometo. Enfim, deixa eu colocar essa shulker box aqui. Eu quero não me atrapalhar no meu inventário aqui nesse vídeo, não. Eu não quero nada pra ele mais atrapalhar, não. Não, não quero não. Guarda esses bichos aqui também. Ai, eu não vou deixar tão grande esse buraco não, que eu sei que tá estranho. Eu vou diminuir isso aqui. Eu fiz grande só pra caso precisasse, entendeu? Pra farm de madeira, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Mas não é muita coisa não. Então, vamos começar a separar desse baú aqui. Bom, a gente vai precisar de três toches de redstone. Só temos uma, já começamos bem. Também vamos precisar de dois carrinhos com hopper. Eu não sei se tem isso aqui não, deixa eu ver aqui. Aqui no redstone, né? Ó, dois carrinhos e um hopper. Tá, eu faço mais um hopper, deve ter dois carrinhos com hopper. Tá, vamos fazendo aqui o hopper. Beleza. Temos aqui, pronto, ó. Dois carrinhos com funil. É só colocar os funil aqui, o carrinho aqui, outro carrinho aqui, outro carrinho aqui. Pronto, dois carrinhos com funil. Nossa, eles não juntam no inventário, só porque juntavam. Precisamos de duas glowstones. Uma, duas. E precisamos de 44 portas de circo. A gente não tem nenhuma aqui dessa quantidade, então vamos fazer mais. Aqui. Tem que dar 44. Vamos ver se vai dar. Não deu? Faltou graveto. 44 portinhas de madeira. Agora precisamos de dois observadores. Aqui a gente tem bastante. Dois. Uma alavanca. Uma porta de madeira normal. Normal, no caso, é madeira de carvalho. Pra mim ela é a normal. 28 abóboras acesas. Esse vai ser o que vai me dar mais dor de gastar, porque esse aqui é minha comida, né? Vamos lá pegar ali fora. Tá, será que tem aqui 28 já? 6. 10. O problema é essas melancias aqui, não deixa ele pegar os negócios. Tá, eu dei uma editada aqui nessa farm aqui. Eu tirei todas as melancias e coloquei tudo sobre abóbora, por causa que tá fazendo muita melancia e pouca abóbora. Na realidade, faz bastante abóbora até, só que a farm em si não deixa juntar. E olha, do jeito que só tem melancia aqui, parece que a farm nem gera abóbora, né? É que as melancias elas nascem muito, daí ocupa todo o funil. Pronto, acho que isso aqui vai dar uma resolvida no problema. Enfim, temos também que fazer algumas tochas, né? Pronto, perfeito. Coloca elas todas aqui, pra fazer 28. Aí embaixo. Ué, como que é então? Ah, verdade, tem que cortar. Então, pipipó, pipó. Daí vai colocando todas aqui, ó. Cortou todas? Cadê o machado? Tirei até a lada ovelha ali, sem querer. Sem ser, em cada hora o Minecraft atualiza como uma coisa nova, mó, nada a ver, né? Ah, agora foi. Colocar essa aqui. 28 abóboras com lanterna. Bom, acho que já tá na hora de começar a colocar as coisas na shulker box. Tá começando a ficar muito atrás lá no inventário. Tá bom, agora a gente precisa de... 16 repetidores. A gente tem alguns aqui. 10. Deixa eu ver como que era a fita repetidora. Eu nunca lembro. 3 pedras. Tô, 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 tô. Tá bom. Então, ó, a gente tem 10. Precisa de 16. Então, falta... 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, então bota aqui, aqui, aqui. E agora tem que colocar pedra lisa. Tá, eu tenho pedra lisa? Tenho, beleza. E repetidores. Pronto. 16 repetidores. Confere. Eu preciso de 4 liberadores e 1 ejetor. Eu tenho 1 liberador aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Não, vou ter que fazer. Talvez eu tenha, mas eu não sei muito de itá. E arco e flecha. Pronto. Foi fácil. Também preciso de 1 placa de madeira. Eu vou pegar de carvalho. 1 barril. Eu tenho aqui barril. 13 pistões com slime. Hum, acho que pistão tá em falta. 13 pistões, né? Aqui tem 9, 11, 12. Falta 1 pistão só. Nossa. Pronto. Também precisamos de 1 vidro. Deixa eu guardar as coisas que ele já tem aqui por enquanto. Eu preciso de slime também pra colocar no pistão. Eu acho que eu vou ter que ir na farm de slime. Bom, aproveitando que a gente já tá aqui, eu vou precisar também de 20 blocos de slime. Então, deixa eu pegar aqui e craftar. Não vai dar? Eita. Eu vou ter que ver se tem algum outro lugar eu deixei a farm gerando. Bom, fazer o que, né? Acontece. Precisamos também de 14 comparadores. Eu tenho 3 comparadores aqui. Deixa eu ver como faz. Comparador. Eu tenho 3, né? Eu preciso fazer 14. Então, 9, 12, falta... 13. Falta 1 ainda. O que que tá faltando agora? Pronto. 14 comparadores. Também precisamos de 1 terra. Pode ou não ser com grama. Então, tanto faz. Faz 100 grama logo, porque ela vai perder a grama se colocar a grama. Precisamos de 1 bloco de redstone. 4 baús. 1 alçapão. 2 trilhos dourados. 1, 2. 49 redstones. Vamos precisar de 68 blocos dessa melancia aqui louca. Eu não imaginava que a gente ia precisar desse bloco. O bloco basicamente é inútil, geralmente, né? 60. 1, 2, 3, 4. Pronto. 68. Tá. Pronto. 68 desse. Então, agora, falta pouca coisa pra gente. A primeira shulker box tá pronta. Deixa eu colocar ela... Não, deixa ela aqui. Agora, temos que começar a segunda shulker box. Tem alguma shulker box colorida aqui? Nossa, tem uma roxa. Que linda. Nela, a gente precisa do quê? Por 37 funis. 20 blocos de slime. E alguns blocos pra construção. Bom, eu nunca fiz nada de quartzo aqui na minha série. Então, eu quero fazer. Eu preciso de 5 lados de quartzo. E eu também preciso de uma escada de quartzo. Será que no cortador de pedra dá pra fazer uma só? Porque eu vou precisar de uma só. Eu não queria ter que fazer, tipo, pegar todos os meus quartzo e transformar nessa porcaria. Dá? Dá. Uma escada de quartzo. E agora, eu vou ter que minerar. Porque eu preciso de 223 blocos de quartzo. Eu vou até deixar esse quartzo aqui e vou lá minerar outros. O editor deu uma acelerada bem legal. Vários quartzo. Então, talvez tenha ficado confuso em alguma parte. Então, foi o seguinte. Eu peguei todos esses itens aqui. E ainda vai faltar um pouquinho. Mas, pior que essa forma é fácil. Que é... Vamos precisar de mais 6 blocos de slime. E vamos precisar de mais 35 funis. Vai ter que pegar ferro, eu acho. E vamos precisar de 223 blocos de quartzo. Então, eu vou sair pegar ferro, quartzo e slime. Então, eu já volto. Tá achando que é quem, Guest? Pronto. Quartzo confere. Agora, a gente precisa esperar a farm de slime. Ela é a coisa mais fácil. A farm de slime, ela tem que ficar num lugar específico pra pegar. Uma altura específica. Então, eu vou subir aqui. Segurando o shift pro boneco não subir muito rápido. E vai ter um buraco aqui, ó. Errou! Não, volta, volta, volta. Não, eu não consegui descer ali. Tá, finalmente entrei aqui. Aumentei aqui. Botei umas plaquinhas aqui de acássia mesmo. Que era o que tinha lá no baú. E pra farm de slime funcionar, é só eu ficar parado aqui. Então, daqui uns 10 minutos eu volto. É isso, basicamente. Tá bom. Temos uma notícia boa e uma ruim. A boa é que a gente conseguiu os slimes. A ruim é que acabou os ferros. Não tem como fazer 37 com isso que falta. Eu definitivamente não queria fazer isso. Mas, essa semana vai ter que sair um vídeo de farm de ferro no canal. Uhul! Pelo menos, eu sei uma farm muito melhor do que a que todo mundo mostra. Muito melhor mesmo. Não é que a... Sabe aquela de 3 zumbizinho? É bem melhor que ela. Também usa zumbi, mas é melhor do que ela. Por enquanto, vamos só furtar o nosso próprio beacon aqui, vai. Tá, acho que isso aqui vai ser o suficiente. Enfim, então, aguardem essa semana uma farminha de ferro. Mas, sinceramente, eu não queria fazer não, hein. Mas, pra quem tá precisando de ferro e estiver começando o mapa, já aprende. Também é bom daí, né? Tá, eu tenho quantos? 25. Então, eu preciso fazer 10, 11, 12. Tá, tem que ficar com 12 balls aqui, então. Ih, ó. E sobrava fazer bloco aqui, sobrou 7 blocos. Tá, 37. Pronto. Tá, faltou só um pouco. Não faltou, tipo, tudo. Faltou 7 bloquinhos só. Será que eu não tenho 7 blocos de algum minério por aí espalhado? Ali tem de ouro, mas ali não dá o suficiente. Sei lá, quem sabe alguma hora eu ache. Será que tem aqui? Deixa eu ver. Tá, não tem. Desimportante. Deixa eu guardar essas coisas aqui que sobrou. E bora fazer a farm. Já terminamos de coletar todos os itens. Então, recapitulando. Precisa de tudo que tá aqui e de tudo que tá aqui. Então, bora pra farm. Eu tava pensando aqui, é uma farm bem legal. Eu poderia fazê-la lá no nosso reino subterrâneo. Porém, ele não tá nem perto. Ele tá pronto ainda. Então, eu provavelmente queria fazer por aqui. Mas sem atrapalhar, sabe? O beacon aqui fica com haste qual? Haste 1. Eu vou fazer ali dentro. Bom, o espaço que precisa pra essa farm aqui nem é tão grande. Ok, eu vou mudar o beacon pra cá depois. Por enquanto, eu vou fazer a farm aqui. Eu preciso de uma área de 11 por 11 por 12. Então, vamos começar a quebrar as madeiras aqui. Bom, basicamente é essa área que a gente vai precisar. Só faltou quebrar essa madeirinha aqui. Cobrou todas? Pronto. Agora tem que esperar essas folhas sumir. Enquanto isso, a gente vai construir a farm. E lembrando que pra quem quiser fazer, ó. Você vem aqui num bloco. 11 pra cá. Contando com esse bloco. 11 pra cá. Contando com esse bloco. 11 pra cá. Daí você pode fechar, tá bom? E a altura que precisa é de 12. Contando com esse bloco aqui. Daí você sobe mais 11, entendeu? Então, quem quiser fazer no seu mapa é bem simples. Vamos dormir e guardar essas porcaria enquanto isso. Bom, vamos começar aqui. Uma das coisas que seria bom se pegar de começo seria os baús. As glowstones. Um pouquinho de bloco já é bom sempre ter no inventário. E nossos funis. Bom, eu acho que aqui é os... Vamos pegar o centro aqui, vai. Aqui é. Aqui é um lugar bom, né? É. Coloca um funil virado pra esquerda aqui. Outro funil virado pra esquerda aqui. Um virado pra baixo aqui. Quebra esses dois. Bota baú aqui. Opa, não assim, né? Bota baú aqui assim. Já aqui, a gente vai botar glowstone, glowstone e quartzo, quartzo. Ficou assim, então. Funil pra esquerda, funil pra esquerda. Baú, baú. Funil pra baixo. Fácil, né? Também pode botar um funil aqui também que ajuda. Vai que caia alguma coisinha aqui, né? Uh, pronto. Agora, a gente vai vir bem aqui, ó. Nesse funil aqui. Ó, o funil diferente. Bota um trilho aqui. Bota outro trilho aqui nesse de cima. Fácil. Vamos botar o nosso liberador virado pra cá. O liberador é o que tem a boquinha de triângulo, ok? Aqui a gente vai botar bloco. Bloco, bloco, bloco. Fácil, né? Agora, a gente coloca a nossa trapdoor bem aqui nesse bloquinho aqui, ó. Bem embaixo. Pode abrir e deixar aberto ou não faz? Eu vou deixar assim, que eu acho que é fofo. Pega o nosso carrinho com frio e coloca um aqui. Pega a nossa terra. Segura o... Não, clica aqui, ó. Pronto pra terra ficar aqui em cima. E aqui, ó. Fácil também. Bom, a gente vai vir agora atrás aqui do nosso liberador. Vai colocar um baú aqui, outro baú aqui. E vamos colocar um bloco aqui. E com isso, a gente já tem alguns sistemas bem básicos. Agora, a gente vai vir e dar a volta aqui em tudo. Vai pegar nossos liberadores e vai contar. Um, dois, três. E bem aqui, a gente vai colocar o nosso ejetor. Bom, aqui é onde ele vai ficar jogando o nosso bone mills, ok? Pra dar crescimento pra nossa cepas, pra árvore nascer. Até aqui tá bem fácil, né? Vamos lá, né? Agora, a gente vem aqui em frente da farm. Vira de costa. Bota a nossa porta aqui. Bota uma slab aqui pra não dar nenhum probleminha de mob passar ou o carrinho passar ou qualquer coisa do tipo. Vem aqui, ó. Nesse ejetor de baixo. Segura o shift. Funil. Funil. E funil. Sempre virando pra cá. Pra quando o bone mill tiver aqui, ele escorrer até aqui e depois subir. Depois, a gente faz a ligação de redstone pra fazer as coisas subir, ok? Agora, vamos dar uma tampadinha aqui que já tá com muita coisa, né? Aqui, a gente vai colocar um, dois. Um, dois. A gente vai colocar um, dois. Um, dois. Aqui vai conectar. Aqui, a gente pode colocar mais um. Um, dois. Pra ficar três. Ali é dois, aqui é três. Aqui, a gente coloca a escadinha de trás aqui pra tampar aqui, olha. Quando for olhar, tudo bem? Beleza? Ok? Incrível. Tá. Vamos começar um pouco com a redstone também, que tem que fazer um pouco de cada, né? Bom, primeiro vamos colocar aqui, ó. Mão e machado. Pronto. É pra ativar os dois modos. O primeiro da mão e o segundo do machado. Por que, você deve estar se perguntando? Porque essa farm, a madeira vai ficar assim quando for pegar com o machado. E quando for pegar com a mão, ela vai ficar da inteirinha, que é o jeito que tá aqui, ok? Bom, a gente coloca um repetidor aqui, normal, sem nenhum tique. Bota um bloco aqui, uma redstone aqui. Vamos puxar um, dois, três. Ó, pra vocês verem como tá ficando. Tá bom. Agora a gente vem bem aqui nessa redstone, olha pra cá, coloca um parador, acende ele. Quando ele tá acendido, é no modo de subtração, algo do tipo. Eu ainda não entendo bem como funciona. Vira pra cá, coloca outro desligado e coloca um barril. A gente tem que colocar 11 packs de bloco no barril. Então, eu vou pegar umas pedrinhas. Você pode colocar qualquer bloco que você quiser. Se você for rico, bota, sei lá, diamante. Então, ó, 11 packs aqui de pedra. Comparador desligado, comparador ligado, redstone e repeater. Fácil, né? Agora complica um pouco mais. Então, tentem prestar atenção, tá bom? Beleza. Vamos começar colocando dois blocos aqui nesse comparador aceso. Uma redstone acesa nele e duas aqui, ok? Ó, lembrando que eu coloquei alguns blocos. Pra ficar mais fácil, ó, você vem aqui no barril, coloca dois e conta. Um, dois, três, quatro. De blocos duplos, ok? Depois, você vem e preenche aqui. E vem mais um depois do barril. Ó, como ficou. Beleza. Vamos começar a colocar os nossos comparadores. Primeiro, você vai ter que botar mais dois blocos aqui. Um aqui. Vai colocar um comparador com a tocha pra cá. Então, ó, você coloca duas redstone aqui. Coloca um comparador virado pra cá. Bota uma redstone aqui. Outro comparador virado pra cá. Não seja bobo. Não, é virado pra cá. Virado pra cá. Ó, agora você vai me seguir, ó. Comparador virado pra cá. Virado pra cá. Virado pra cá. E virado pra cá. Lembrando que, por enquanto, é tudo com a tocha apagada. Bota uma lanterna aqui, olha, de abóbora. Por causa que é um bloco bom que passa redstone até onde eu sei. E também ele ilumina. Daí não tem perigo de nascer mob. Aqui na diagonal, você vai botar um bloco. E aqui você vai botar um comparador aceso. E dois apagados. Fácil, né, ó. Então, eu vou subir aqui porque eu sei que essa coisa é confusa. Pra vocês olharem e tirarem suas prints. E vamos pra cá agora. E nessa outra partinha é bem simples, olha. A gente tem aqui o bloco que a gente colocou. Comparador pra cá apagado. Bloco redstone. Comparador, comparador. E a lanterna. Não tem muito o que explicar aqui. Porque aí realmente é fácil essa parte. Bom, vamos começar a fazer alguns cloquezinhos de redstone agora. Agora vai ser o... Como eu falei, a gente vai fazer o cloque do Bonnie Mill. Então agora é um pouquinho treta. Ó, coloca um pistão aqui. Um slime. Coloca um comparador olhando por aqui. E outro olhando por aqui. Se tudo der certo, eles vão começar a acender sem parar. Porque um comparador tá detectando que o outro mexeu. Outro tá detectando que o outro mexeu. E por aí vai. Coloca um bloco aqui. Bom, coloca o bloquinho aqui. Uma redstone aqui. E cadê o nosso repetidor? Ah, tá aqui na minha mão. E pronto, aqui. Tá. Isso vai ficar fazendo barulho. Isso é muito chato. Tá. Agora também não é muito difícil não. Sobe aqui, sobe aqui. Segura o shift aqui. Ó, comparador. Do bloco de slime. Você vai botar um bloco aqui. Outro bloco aqui. Cadê meus slabs? Bota mais slab aqui no andar mais alto desse bloco. Quebra esse. Redstone e redstone. Então ó, ficou assim. E também coloca três lanternas aqui embaixo. Pra ficar bem iluminado. Pra ligar de vocês, eu tirei o som do Mine. Agora é a hora que a gente tem que colocar um pouquinho de hopper, ok? Bom, lembrando que a nossa base é esse liberador. Porque é nele que a gente vai ter que colocar as saplings, ok? Porque a gente vai fazer o coletor de saplings. Quando quebrar a árvore e cair saplings, a saplings vai cair no funil que vai cair aqui, ok? Então vamos subir um nesse daqui. E a partir desse daqui que a gente vai fazer a mágica, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, ó. Tá vendo o nosso liberador? Aqui é o principal. E você vai puxar um pra trás e um pra direita, ok? Depois que você puxar um pra direita, você tem que ir até a porta, que é bem aqui, e puxar mais dois, ok? E depois você vai fazendo a linha até um atrás do liberador. Depois você vai e contorna, beleza? Não é tão difícil, isso é chato. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Aqui, ó, aqui é o inicial, ok? Espero que tenha dado pra entender. É um pouco complicado, mas uma hora vocês vão entender. Se vocês tiverem feito certo, vai sobrar oito funis, ok? Agora a gente vai vir aqui, olha. A gente vai vir aqui, ó, bem na porta. Aqui a gente vai puxar um, dois. Aqui a gente vai puxar dois também, ó. Um, dois. Aqui vai puxar dois. Um, dois. E aqui também vai puxar dois. Um, dois. O formato que vai ficar é mais ou menos esse daqui, tá bom? Tá bom. Agora também não é muito difícil. Você vai colocar um bloco. Lembra desse bloco aqui? Vai colocar um bloco aqui, vai vir aqui, vai segurar o shift. Um bloquinho aqui, vai botar um repetidor aqui. Vai vir aqui, vai botar um repetidor, outro repetidor. Pula aqui, um repetidor, outro repetidor. E aqui, bloco de redstone. Bom, pra quem não entendeu, aqui, ó, aqui é o lado do liberador. Dois pistão. Não, dois pistão não. Aqui é o lado do liberador. Dois sepeters, um bloco. Aqui mais dois sepeters, um bloco pra descer aqui no sistema. Bom, eu vou explicar pra vocês caso fique difícil. Quando a gente estiver aqui, na hora que a gente botar a sapling aqui, ele vai entender... E na hora que ela virar a madeira, vai entender como bloco, que vai passar pra cá, que vai ativar o clock, que vai ativar o bunny milk, que vai ativar tudo aqui. É isso aí. Pronto. Tá bom. Agora entra a parte de proteger aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Bom, a gente vai rodear aqui de bloco. Eu tô fazendo de quartzo por causa que o tutorial que eu tô vendo do gringo... Ó, é, obviamente eu não queria uma forma de madeira, né? Mas eu tô precisando fazer ela, então eu quero passar pra vocês em português, ok? Então, o cara usou quartzo e eu achei que foi bonito. Eu queria fazer de outro bloco, mas eu realmente gostei do quartzo, então é isso. Bom, a gente vai vir aqui, ó, nesse bloco de redstone, vai vir na diagonal, dois, três. Três blocos. Vamos conectar aqui, aqui, ó. Segura o shift, clica. Um, dois, três. E aqui a gente vai puxar até encostar aqui, beleza? Aqui tem que fazer a mesma coisa... Eita, quebrei um bagulho aqui que não podia. Cuidado pra não quebrar as coisas igual eu. Bota três aqui de novo e vem vindo. Ó, ficou bem fácil. Atrás do nosso ejetor, você vai contar um bloco, vai ter aqui, né? Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Daí nesse cinco sempre tem três, depois mais cinco, depois três, depois cinco, depois três. Agora nas bordas, a gente vai vir aqui e vai subir cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ter que sobrar quatro. Lembrando que pra ficar mais fácil é só você pegar a terra e olhar. É nessas quatro direções. Isso é pra gente não ter problema com spawn de mobs ou algo do tipo, ok? Tá começando a ficar difícil achar lugar pra subir aqui na farm. Enfim, agora a gente vai vir aqui e vai subir uma parede de três por cinco de melancia. Bom, você precisa de ser um bloco que não seja movido por pistão e também que seja um bloco passe em redstone. Dá pra você usar outros blocos. Exemplo, fornalha. Mas fornalha, aparentemente, ela é uma entidade, já que ela tem um inventário. Então ela pode causar lag. Então evita colocar muita fornalha no lugar. Pelo jeito isso causa lag. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Aqui a gente coloca um, um, dois. Só. Aqui volta pro um, dois, três. Opa. Evita colocar errado porque o bloco de melancia é meio chato de pegar. Não vou mentir, não. Sorte que eu tinha farm lá, né? Dei, convenho. Um, dois. Opa. Nossa, acertei esse pulo? Como assim? Bom, e se você tiver feito certo, vai acabar com as suas melancias todas. Que eram 64 mais 4, se eu não me engano. Acho que era isso. Enfim, vai ficar mais ou menos assim. A parede de 3 por 5 e 2. 3 por 5, 2. 3 por 5, 2. Ó, eu aumentei o foco aqui do Minecraft pra vocês verem melhor. Bom, agora a gente vem aqui com nossos pistões e vamos colocar os três aqui sempre. Deixa eu botar esse bloquinho de apoio aqui. Eu já tiro ele. Nossa, mas pior que vai ser difícil essa parte. Tá, dois foi. Agora eu tenho que ver os outros. Tá, isso vai ser difícil. Eu vou fazer com calma. De qualquer forma, todas essas andares que tem dois, você tem que colocar três pistões com slime virado pra um lugar, entendeu? Daí faz isso aí no seu, eu vou fazer aqui no meu com a maior calma e é isso aí. Evita colocar bloco que vai cair aqui, ok? Eu vou colocar porque eu não tô nem aí. Tá bom, agora é o seguinte. A gente vai começar a espalhar os blocos e eu vou precisar de mais coisas que tá aqui. Eu vou precisar do vidro, disso daqui e dos blocos de slime. Vou pegar mais um pouquinho de bloco que vai que precisa. Ah, e se vocês querem mais vídeos de farms um pouco complexas como essa daqui, mas que são bem úteis, deixa o like aí e comenta alguma coisa, beleza? Comenta redstone se você tá vendo até aqui. Tá, agora a gente vai começar a subir aqui. Em todas essas pontinhas aqui, a gente vai subir os cinco normal, ó. Pronto. Ó, vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Não tem essas bordas aqui? A gente vai subir tudo, ó. Isso é por dois motivos. Um, que vai ajudar a gente a fazer o mecanismo de quebrar folha, que já já vou mostrar. E o outro é pra quando quebrar sapling, elas não voarem fora. Porque todo mundo sabe que, sei lá, você quebrou um baú no Minecraft, o item vai pra todo lado que der. Então, ó, isso aqui ajuda um pouquinho. Porque a gente ficar perdendo sapling numa farm de madeira, uma hora não vai ter como fazer madeira, né? Então, isso não é um problema. Agora, a gente já vinha aqui, ó, no nosso ejetor e vai, ó, olhar pra frente dele e vai olhar pra esquerda. Esquerda é a mão que não tá o bloquinho, ok? Pra quem tiver dúvidas. A gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco blocos de slime, um vidro aqui, uma, duas, três, quatro, trapdoor. Assim. Abre elas, tá bom? Isso aqui vai ser pra quebrar as folhas, ok? Aqui nesses outros é mais fácil, não tem vidro nem nada. É só colocar cinco fortinhas e abrir todas. Ó, então lembrando, no da esquerda a gente colocou vidro e nos outros a gente vai colocar cinco abertas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Abre, abre, abre. Abre, abre. Aff, eu tô com saudade do som do Minecraft. Vai ser irritante, mas vou ter que ativar de novo. Pronto, eu deixei em 22. Tá baixinho, mas dá pra escutar, né? Bom, de qualquer forma, a gente tá começando a chegar no final da farm. Isso é bom. Tá, agora também é bem fácil. A gente vem aqui na borda de toda a farm e sobe dois. Tá, e onde tem esses slimes, a gente coloca um só na parte de cima, porque se o slime grudar aqui nesse bloco, ele não vai funcionar, né? Vamos lá, gente, lógico. Pronto. E se vocês olharem aqui, agora é uma área de cinco por cinco. A gente vai espalhar essas trapdoor aqui. Trapdoor, não. Qual que é o nome disso aqui? Esses portão de carvalho aqui por cima, ok? Ah, ficou um torto. Eu não vou deixar ele assim nem ferrando. Por favor, vem, por favor, vem. Vamos ver aí. Tá. Bom, eu vou abrindo todos os outros e eu já pego aquele ali lá embaixo, tá bom? Bom, e pra quem não entendeu, você tem que preencher tudo aqui com essas portinhas de carvalho aqui e abrir. Ah, ela tem duas utilidades. Um, fazer as saplings quando voarem, baterem e voltarem pra não escapar. E também, porque aqui já tem sete blocos de altura. E daí, as árvores de carvalho, outros tipos... É, mas é de carvalho, as outras não. Elas não vão crescer aquelas árvores gigantes. Será que tem algum exemplo por aqui? Não. Mas quando cresce aquela árvore gigante, é essa farm que não dá conta. Então, assim vai dar uma ajudadinha. Ufa, tá, deu certo. Tava me dando uma agonia do caramba isso. Tá, vamos pra próxima parte. Tá bom, agora vem a parte mais complicada. Nessa parte, eu não vou mentir não. Eu vou ter que dar uma olhadinha no tutorial, porque eu não consegui decorar. E eu vou passando com vocês, tá bom? Tá bom. A gente vai vir aqui nesse bloco que tem a relstone aqui. É bem fácil de achar por causa do circuito. Vai no bloco de cima. Você vai botar um bloco aqui embaixo dessa abóbora. Vem aqui e uma slab aqui. Quebra bloco. Pula, pega. Beleza. Aqui tem que ser uma slab. Os outros vão poder ser bloco, ok? Então, vamos botar um bloco aqui. Vai puxando. Dois, três, quatro, cinco. E aqui sobe um. Fácil. Aqui vai ser um repetidor. Aqui redstone, 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 redstone. Aqui, eu não peguei as tochas. A gente vai colocar a nossa primeira tocha. Lanterna e tocha. Se tudo der certo, ela vai ficar apagada, ok? Ok. A gente vai colocar mais uma lanterna aqui em cima de novo. E vai ter que subir um bloco na diagonal. É, acho que esse jeito foi o mais fácil. Vamos dormir. E depois vamos lá pra cima de novo. Tá. Voltando aqui já. Temos aqui com o bloco na diagonal. E vamos seguindo aqui uma linha reta. É bem fácil aqui. Ó, agora que a gente chegou no pistão. Vamos botar uma slab aqui na parte de cima e continua. Daí puxa dois aqui. Ó, vem na marcação e vem vindo. Agora, a gente tem aqui esses três. Vem aqui no de baixo. Bloco, bloco, bloco. É tipo uma escadinha, ok? Não é tão difícil. Cadê minha redstone que eu vou usar elas agora? É redstone. Repetidor com dois tiques. Repetidor com quatro tiques. Ó, fácil, né? Aqui a gente vai passar redstone em tudo. E ó, lembra? Ó, dois, quatro. E vai seguindo a linha de redstone aqui, ó. Até chegar na lanterna aqui. Tá, até que tá fácil, né? Mais ou menos. Agora, vindo pra cá já. Ó, tá vendo aqui a lanterna? Conta um bloco. Aqui a gente vai botar um, dois, três. E adivinha? A mesma coisa. Dois, quatro. Simples, né? Ó, vem no bloquinho daqui na quatro, dois, um. Pula. Ó, pra vocês verem melhor aqui. Nossa, olha que sistemão. Tá, agora é um pouquinho mais complicado. Ah, desce aqui. Nessa que tá acesa, a gente vai clicar pro lado. Um, dois, três. Aqui a gente vai colocar outra lanterna dessa daqui. E vai colocar três redstone aqui. Um, dois, três. Aqui em cima a gente tem que colocar uma tocha. Tá, o meu plano de fazer tudo sem ter que subir não funcionou. Tá, então ó, três redstone acesas aqui. Uma tocha. E a última lanterna aqui. Tá, agora pior que não é tão difícil não. Eu meio que já decorei aqui. Tá, a gente vem aqui. Ah, eu tenho que subir aqui, né? Espera. Tá, e bem do lado da tocha a gente tem que botar outro bloco. Aí, foi. Nossa, consegui. Bota o bloco aqui de volta. E a lanterna aqui de volta. Tem que subir três. Então, dois, três. Fizemos uma escadinha de três, bem fácil. Agora vem seguindo reto pra cá. Quando chega aqui, ó, continua vindo. Bota a slab aqui na parte de cima. E vem vindo. Então agora, como aqui é a quininha, mesmo esquema. Um bloco aqui embaixo. Outro aqui, outro aqui. Redstone, dois, quatro. Vem subindo a linha aqui. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, um, dois, três. Redstone, dois, quatro. Eu acredito que seja isso. Calma, eu vou verificar aqui. Porque essa parte que eu fiz aqui sou de adivinhação. Quem diria? Eu tava certo. E coloca dois aqui. Pronto. Tá bom. Tá. Vamos ver o que nós temos que fazer agora. Agora, a gente vai ter que sair daqui pra buscar outro item que ficou faltando. Ah, é verdade. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Se você tá vendo até aqui, é porque você tá gostando do vídeo. Então, deixa o seu like, se inscreve e manda pra algum amigo pra ajudar. Enfim, vamos lá que eu não gosto de enrolação. Bom, você deve estar se perguntando por que eu vim pra cá. É porque aqui eu tenho uma farm de todos os mobs. Então, eu tenho uma shulker box cheia de osso. E eu vou levar ela. Uma dica pra você, se você quiser uma farm como essa aqui, olha tudo que tem. E gera mais. Ó, tá vendo ali? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem seis tipos de itens que gera a todo momento. E olha como é rápido pra gerar. Ó, nasceu três zumbis ali, ó. Vai cair, caiu mais aranha. Ó, mas nasceu mais, nasceu mais. Deu pra ver que o bagulho é eficiente, né? Nasceu mais, enfim. Passe aí no canal, tem a playlist da série aqui na descrição. E você pode ver todos os episódios do nosso mundinho. E vai ter um episódio com o Delete. Não, já teve um episódio com o Delete, que é o que eu faço nessa mob farm. Beacon montado nesse tempo que eu parei pra fazer algumas coisas. Já aproveitei, peguei mais um pouquinho de ferro lá, minerei. Pra gente poder ter pra essa dose aqui. E mudei o beacon de lugar. Agora você tem que fazer a seguinte coisa. Nossa, foi três shulker box, hein? Pega uns packzinhos aqui, ó, de osso. Vem e transforma em bone meal, beleza? Cada pack de osso dá três packs de bone meal. Não é uma quantidade muito grande, mas ajuda já, tá ligado? Ó, eu deixei aqui alguns ossos que sobrou. E eu enchi esse baú de osso, ó. Você olha pra porta, olha pra esquerda, é o baú. Bom, eu vou ensinar vocês como que se usa a farm agora, porque ela está pronta. Então eu vou pegar alguma sapling de carvalho, calma aí. Essa farm funciona pra madeira de carvalho, aquela branca lá, e a de jungle. Bom, após você colocar um montão de farinha de osso aqui, é bom que você tenha uma farm boa, porque você tá vendo que gasta, né? Se você puder, coloca um beacon aqui. E sem o beacon, na mão, ela gera 800 madeira por hora e no machado 5 mil. E eu tô com press 2, vai gerar mais ainda. Bom, você entra aqui, primeiro vamos fazer com a mão. Você entra aqui, fecha a porta, pula aqui, olha pra cá, bota a sapling. Na hora que crescer a árvore, você vai fazer o seguinte. Vai segurar o botão esquerdo e o direito do mouse ao mesmo tempo, bem olhando aqui, ó. Olhando bem aqui na pontinha. E pronto, vai fazer isso. Na hora que você quebrar, ele já bota outra sapling. Ele vai quebrar todas as folhas e vai quebrando as madeiras, ó. Ó como é fácil. Pronto, ó. E depois de um tempo, ele mesmo vai sozinho com o seu clock desligar e pronto. Como vocês viram, é só você fazer daqui e esperar então. Bem fácil, né? Ó. Vai quebrar agora. Ele vai terminar o clock em uns 3, 4 segundos, ó. 1, 2, 3, foi. E já cresce outra. Beleza. Ó, cadê? Tá. Daqui a pouco vai chegar algumas mudas aqui, algumas coisas do tipo. É que primeiro ele vai passar aqui pelo liberador pra dropar pra mim mesmo as mudas, entendeu? Bom, é um sistema bem legal, mas eu quero eficiência nisso. Eu quero madeira. Então, vamos colocar no modo machado. No modo machado, as coisas são um pouco diferentes, ó. Ele vai ativar tudo aqui. Vai acontecer um bagulho louco que eu nem sei o que que é. E vamos começar no modo machado, que é o modo mais louco. Então, eu posso pegar mais de 5 mil madeiras por hora. Então, se você gostou, deixa o seu like. É nóis. Deixa eu colocar aqui na segunda mão e vou mostrar pra vocês como funciona. Agora, bora. Vem. Pula aqui. Já tem a sépia. Então, é só mirar aqui em cima com o machado. Esquerda e direita, hein? A farm embalou. Olha como eu tenho no rápido agora que ela embalou. Nossa. E olha como a sépia do meu inventário tá subindo. Eu tô com 38. Às vezes, vai conseguir isso daqui. É normal do Minecraft, né? A árvore não cresce toda hora de primeira. Mas uma hora cresce. Enfim, mira bem certinho no pixel. Pra você não ter perigo de quebrar uma das trap do arco igual eu acabei de fazer. Então, mira certinho. Espera que ele seja que uma hora vai. E bom, agora eu vou lá tomar um banho. E vou largar o mouse segurando o seu botão. E vou formar madeira pra caramba. Porque eu vou pegar 5 mil madeiras em uma hora. Pra fazer a minha próxima construção do mapa. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa farm. Faz tempo que eu não trazer a farm. Então, se tiver muito like, eu trago mais farms como essa aqui. Que são bem úteis. E você não vê em qualquer canal. Então, é isso. É nóis. Falou. E oba!